Pessoal, muita atenção pra isto. É bomba no governo. Senador Sérgio Moro perde a paciência e acaba de agir fortemente contra o ministro de Lula, Celso Amorim. A Comissão de Relações Exteriores do Senado agendou na semana passada uma audiência pública sobre o conflito entre Israel e o Hamas, com a presença confirmada do chanceler Mauro Vieira, mas inconformado com a presença apenas de Mauro Vieira. O senador Sérgio Moro, que é suplente da CRE, apresentou nesta segunda-feira 16 requerimento para que o ex-chanceler Celso Amorim seja incluído no debate, que também tratará da posição da diplomacia brasileira e a repatriação de brasileiros da região. Isso porque o ex-ministro das Relações Exteriores é o atual chefe da assessoria especial de Lula e que vem corriqueiramente relativizando o conflito. Abre aspas, em virtude da gravidade do tema, é imperioso que o Senado ouça também na mesma audiência o embaixador Celso Amorim, tendo em vista sua atuação direta pela presidência da República em assuntos que envolvam temas de alta relevância internacional. Afirmou Moro no requerimento. Então, vale lembrar que Celso Amorim expressou o otimismo em relação ao grupo terrorista Hamas, de desempenhar um papel importante na restauração dos direitos do povo palestino. Na apresentação da versão em português do livro Engajando o Mundo, Amorim destacou sua posição como defensor dos direitos palestinos, ressaltando as palavras finais do autor. Abre aspas, através de maiores esforços diplomáticos e alianças globais, o Hamas pode desempenhar um papel central na restauração dos direitos palestinos. Então, para só o Sérgio Moro quer Celso Amorim em debate no Senado sobre guerra Israel Hamas. Deixem o seu comentário sobre esse assunto, se inscrevam no canal, curte e compartilhe.